O meu grande sentimento é a lembrança do momento que perdi o teu amor Fiquei triste tão sozinho, solitário num cantinho, solução a minha dor Com meus olhos cheios d'água, não esconde a grande mágoa de um boêmio infeliz Não me foge da lembrança, o desejo de vingança Da mulher que não me quis Quantas vezes da janela, vejo a linda imagem dela, quando passei em minha frente Sinto uma vontade louca, de beijar aquela boca, que beijei antigamente Meu Deus, gosto é tão profundo, carregando pelo mundo, esta cruz que Deus me deu Sinto a alma em pedaço, porque vejo em outros braços Este amor que já foi meu Música Música